Outro promotor que esteve conosco no Caizinho, o doutor Esdras Soares, está aqui. Doutor, a situação precisa melhorar, né? Precisa, precisa. Aqui é uma área muito boa, uma área que tem muita disponibilidade, é... ociosa, está muito ociosa ainda. E precisa o mínimo, o mínimo, uma porta, uma estrutura mínima, pintura, bebedouro eficiente, mais de um bebedouro, um bebedouro não é suficiente. E funcione, né? Funciona, a demanda aqui, como disse o Paulo, o diretor, recebe de toda a ilha, todos os municípios da ilha e mais outros municípios próximos. Então, não há possível adequar isso e melhorar as condições físicas, né? Para que possa funcionar como deve, né? Como atender melhor o idoso. Pois é, então vamos lá. Ministério Público, todos os segmentos da população lutando para melhorar o Caizinho, o Centro do Idoso, que fica no Sítio Leal, em São Luís, ali ao lado do Piripinho. Valeu, um abraço a todo mundo. Obrigado.